Temos aí, essa semana, um acontecimento aí da Marina Sena jogando água numa seguidora na rua. Jean, não tô entendendo essa história toda e tiveram desdobramentos porque perguntaram sobre isso pra Vivi no Rock in Rio, que teve Rock in Rio agora. A Vivi se posicionou sobre isso. Gente, vários plots nessa história. Jean, não sei quem é Vivi, não sei quem é Marina Sena, não sei quem é a fã que tomou água na cara, sei lá, do barraco, não tô entendendo nada. Sente-se que você sabe que aqui eu mastigo a fofoca pra vocês, como eu sempre falo, como um pequeno passarinho, eu custo a fofoca na boquinha de vocês. Então, se você tá assistindo no canal de corte, já deixa o like, que eu tô aqui com a galera no chat, a galera babada esse caso. Pois é. Pra gente conversar esse caso, a gente precisa entender quem é Juliano Flóis, Marina Sena e Vivi, se vocês não conhecem. Acredito que muitos conheçam, mas quem não conhece, tranquilo, que eu vou explicar pra vocês. Quem são essas pessoas e o que aconteceu? Temos uma matéria aqui da mídia pra poder explicar melhor, que é Marina Sena, Juliano Flóis e Vivi Vanderlei. Entenda a polêmica com o Shade e briga com o fã, que foi tudo aí que aconteceu. O Juliano Flóis e Vivi, gente, eles são criadores de conteúdo e eles ficaram bem grandes na plataforma do TikTok, né? Produzindo conteúdos aí numa empresa que se chamava Tchango, Casa Tchango, eu acho que esse é o nome. E aí eles participaram dessa casa aí, participam dessa assessoria, não sei se ainda participam. Mas dois começaram a namorar nesse ambiente aí e eles viraram um casal viralizado, tá? Juliano Flóis e Vivi começaram a bombar aí, inclusive em vários vídeos virais de dancinha e tudo mais. Vamos assistir aqui pra poder ver um vídeo desse, pra vocês entenderem a vibe da história. Aqui tá eles, ó. Juliano Flóis e Vivi. Juntos. Ele era bem mais novinho aqui, ela também. Bem mais novinho, acho que foi, deve ter o quê? Uns dois anos isso? Não sei direito, mas vamos lá. Nada vai nos separar. É, nada vai nos separar. Oi, Eliott. Tchau, bug. Nada vai nos separar, nada vai nos separar. Aí o povo ficou comentando nesse vídeo assim, ah, eu não imaginava que era Marina Sena, Marina Sena vendo isso, Marina Sena separou. O povo, Marina Sena vou sim. Isso aqui é atual, comentários atuais que o povo voltou aqui pra comentar nesse vídeo antigo, né? Mas aí vamos lá. O fato é que o Vivi, a Vivi e o Juliano Flóis, eles viraram amigos de várias pessoas aí da mídia, inclusive da Anitta. Fizeram várias viagens com Anitta e tal, não sei o quê, com um grupo de amigos. E temos até a foto aí dessas viagens de Anitta com os amigos. E agora que vocês vão entender o desenrolo da história do que foi o barraco. Marina Sena e Vivi eram amigas e já viajaram juntas com Anitta e Juliano Flóis. E será? Será? Aqui nessa foto temos Juliano Flóis, Anitta, Juliette, Marina Sena e Vivi, tá? Isso na época que o Juliano e a Vivi ainda estavam juntos. E aí eles eram namorados e tal, estavam ali juntos, até que eles tiveram um término conturbado. Vivi e Juliano Flóis. Estou aqui, ó, destrinchando. Não tava entendendo essa história, então eu tô aqui, ó, entregando tudo pra vocês, pra vocês entenderem mastigado. O fato é que eles não tiveram um término muito bom, tá? O término foi bem conturbado entre a Vivi e o Juliano Flóis aí. E ele, inclusive, se pronunciou. Tiveram suspeitas de traição aí. Não tem nada a ver com a Marina Sena ainda, tá? Estamos falando de suspeitas de traição dele em festas e tal. Porque, aparentemente, eles estavam brigando já, tinham conflitos ali. Mas isso tudo são suposições que tiveram aí na época. E aí, o Juliano Flóis, ele se pronunciou sobre o término aí com a Vivi. Porque ela fez um stories que dizia o seguinte. Na verdade, a Vivi postou primeiro e depois o Juliano veio se posicionar. Vivi postou o seguinte. Em respeito a todos os fãs do nosso relacionamento, venho dizer que eu e Ju não estamos mais juntos. A gente fez de tudo pra fazer funcionar. Porque nosso amor um pelo outro é muito forte. Mas só sentimento não sustenta uma relação. Só desejo coisas boas pra ele. Dois anos não são dois meses. Peço compreensão e respeito de vocês. Porque esse momento é barra pros dois. Obrigada, Vivi. Esse foi o posicionamento da Vivi aí, né? E o Juliano também veio com o posicionamento dele. Vou abrir aqui pra gente poder ver o posicionamento dele. Vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que briga. Esse aqui é o Juliano, tá? Nunca me envolvi em nenhuma polêmica. Não cabe a mim vir falar pra vocês o que eu tô sentindo se eu não conseguir nem falar com a Virgínia sobre. Se nem eu sei explicar o que eu tô sentindo, é a primeira vez que eu namoro e é a primeira vez que termino. E é pra ela que eu devo qualquer consideração. Mas meu relacionamento terminou por stories. Eu não descobri por ela. Descobri pelo Instagram. Não tive uma conversa de término depois de dois anos de namoro. Dois anos que, segundo ela, foram jogados no lixo, mas eu discordo totalmente. Foi lindo. Eu fui apaixonado por ela e não me arrependo de nenhum segundo com você, Virgínia. Que pena que você pensa assim. Não consegui processar meu término até porque não é tão simples. Eu não aguento mais o tipo de crítica e ataque, invasão. Ontem foi o pior dia da minha vida. Eu li coisas que, sinceramente, deu pra entender porque as pessoas se matam por causa de internet. Tanto ódio, tanta maldade. Em cima de algo que as pessoas nem sabem. Mas o que mais tá acabando comigo é ver uma pessoa que eu amei tanto me odiando sem saber a verdade. Não sei quem foi que inventou essa merda, mas essas informações são falsas. Eu nunca, nunca farei isso. E minha imagem tá sendo vinculada a um vídeo que, obviamente, não é real. Fui muito feliz durante esses dois anos. Obrigado por todo o carinho que vocês tiveram pelo nosso relacionamento. Na época, bombaram uns vídeos aí, né, dele em baladas, supostamente, pegando aí uma menina, eu acho. Ou algumas meninas, não sei direito. Mas muita gente falou que já tinha terminado. Ele justificou que ele já tinha terminado, que ele já tinha terminado. E aí ficou esse disse e me disse. Tinha terminado? Tinha terminado? Traiu? Não traiu? Tudo isso foi dito e nada foi muito explicitado aí nessa época, tá? Agora, vamos para as atualizações. Aonde que a Marina Senna entra nessa história? Antes da gente chegar no bafafá tudo. Um mês depois do término aí, mais ou menos, a Marina Senna e o Juliano Floys, eles estavam na casa da barra do Carlinhos Maia aí, supostamente. E a galera começou a ver eles juntos cada vez mais em vários eventos, em vários rolês aí diferentes, tá? Começaram a ver eles aí em shows, em lugares, e eles muito próximos. A galera começou a cogitar que eles estavam ficando. E a galera também ligou já o fato de que a Marina Senna era próxima aí, ou supostamente próxima da Vivi aí nos rolês. Porque elas já viajaram juntas com a Anitta e tal, tem toda essa história. E o povo, putz, será que eles estão juntos? Mas, porra, a Marina Senna não é amiga da Vivi? E a Vivi namorava o Juliano? Então, será que tinha alguma coisa acontecendo por baixo dos panos? O povo começou a teorizar um monte de coisa aí nessa época. Ok? Esse é o bafafá todo. E aí, ó, a Marina, ela foi fotografada sentada no colo do Juliano Floys no dia 25 de abril desse ano, tá? Nos bastidores de um show do rapper V, acho que é assim que fala o nome dele, em São Paulo, e aos beijos, e eles se despediram no aeroporto no Rio de Janeiro. E aí, que já ficou explicitado, quando vazou esse negócio aí no aeroporto dos dois juntos, ficou aí muito claro de que eles estavam juntos, não tinha mais como esconder, até que eles assumiram o relacionamento aí nas redes sociais no início de julho, julho agora desse ano, bem recente, tá? Assumiram, postaram uma série de registros aí em Amsterdã e tal, juntos, então o relacionamento foi assumido. Amores, quando esse relacionamento foi assumido, é aí que o bafafá começou. Por quê? As pessoas que estavam teorizando antes que eles estavam juntos, agora era um fato. E a galera começou a cair matando em cima deles, falando, meu Deus, que traição com a amiga, que amiga é essa que pega o ex da amiga, elas viajavam juntas, estavam sempre juntas, não sei o quê. Só que uma coisa sobre a internet, que eu não sei se é nesse caso, porque vão ter reviravoltos aqui que eu vou trazer pra vocês nesse caso, é que muitas pessoas, né, que postam juntas na internet, que às vezes gravam vídeos juntos, gente, não necessariamente elas são amigas. Eu já gravei, gravo, encontro pessoas que não necessariamente são minhas amigas pessoais, pessoas que eu ligo pra contar problemas, tá? Às vezes as pessoas pedem gravações e as pessoas se encontram e gravam. É óbvio que numa viagem, né, uma viagem de trabalho é uma outra situação. Pô, você não vai viajar com uma pessoa que você minimamente não gosta, não tem nenhum apreço, né, num grupo ali de amigos. Então eu acho uma viagem um pouco mais complicado. Mas não é porque você tá com uma foto com uma pessoa, porque você gravou com uma pessoa, que você é melhor amigo dessa pessoa, BFF, porque a internet tem isso, né? Você vê um vídeo ou vê uma coisa, você já acha que são melhores amigos, que as pessoas vivem juntas, coladas, correm juntas no pasto e tal, e não é bem isso, né? Mas a galera realmente via uma amizade ali entre as duas, nos stories e nas coisas que aconteciam ali nessas viagens. Pois é. E aí que o povo começou a catar ali umas coisas de indireta de uma pra outra. Será que era? Ou será que era a internet tentando cavar uma briga aí, tentando criar uma rivalidade feminina? O que que estava acontecendo? E aí que acharam um vídeo que criaram aí como uma suposta indireta da Vivi pro ex-namorado e pra atual aí, que é esse vídeo aqui, que eu vou, que eu vou, né, é, mutar, porque é a música, que é essa aqui, ó. Ela postou assim, ó, doeu, mas eu não morri, que vem o próximo pra eu fazer papel de mãe. Dando a entender que, né, talvez ele seja mais infantil, e ela deu, fez um papel de mãe. Ó. Essa música, tá, gente? Que eu vou botar aqui pra não pegar o direito autoral. E aí vamos ver os comentários. A indireta pro filho da Marina Sena, 55 mil curtidas. O Juliano é mais novo que a Vivi? Sim, ele era, gente. Ele era mais novo que a Vivi, tá? Bem mais novo. Então todas essas coisas aí começaram a... É que na verdade eu acho que a Marina Sena, se eu não me engano, é mais nova que o Juliano. A Vivi também acho que era mais velha. Mas enfim. E aí a galera começou a catar isso como uma indireta. Será que era? E aí veio Marina Sena com um vídeo. Que é também uma trend. Esse vídeo é uma trend, esse vídeo da Vivi. E o vídeo da Marina Sena também é uma trend. E a galera começou a maldar as coisas. Aí veio esse vídeo da Marina Sena aqui. Com essa música, que também é um hit viral. Que é assim, que eu vou cantar aqui com essa vozinha pra vocês. Vai morrer sem minha atenção que eu não dou palco pra maluca, sabe? Quanto eu existir, tu é sempre a segunda. É difícil, né? Me odiar, mas paga pau. Complicado, né? Tentar, mas não fazer igual. Ela postou esse vídeo. E aí os comentários desse vídeo É O procurar o auge de Vivi cantando pra Marina. Porque a Vivi também fez esse vídeo. Tá? Com essa mesma música. A Vivi cantando pra tu. Ela sendo literalmente a segunda. Com essa skin, amiga. O povo tacando um hate. E era de lá pra cá, de cá pra lá. Tá? Os fãs de um do outro. Uma grande loucura. Uma grande loucura. E aí, será que era a internet colocando uma controla, que nem eu falei? Ou será que tinha coisa acontecendo? E várias oportunidades. A galera da mídia, os jornalistas, começaram a perguntar pra Vivi sobre essa história, né? Afinal, eram amigas, não eram? O que aconteceu? E a Vivi fez alguns depoimentos aí pra algumas revistas falando sobre isso. Quando ela era perguntada sobre. E assim, vou combinar que eu acho alguns jornalistas bem sem noção. Na hora de fazer as perguntas. A gente tem que dar uma segurada. E assim, vamos ver as perguntas aqui pra vocês verem se não acham sem noção. Eu acho meio sem noção, mas vamos lá. Pô, ela terminou o namoro, tá? E aí, pô, o ex tá agora com uma possível ex-amiga dela. Aí ela pergunta que o jornalista faz. Bora lá. Peraí. Como é que ficou a sua relação com a Marina e com o Juliano depois que vocês romperam? Amor, a gente terminou. Não tem relação. E outra. Tá pegando uma menina que supostamente era minha amiga e viajava comigo. Então assim, que que é isso? Que pergunta é essa? Aí, vamos lá. Mas porque vocês acabaram sendo amigos. Eles viajaram juntos. Ela com uma cara de... Amor, tu tá me perguntando isso mesmo? Por um tempo. E hoje em dia, como é que funciona isso? Então, eu não tenho relação mais com eles, mas assim, desejo tudo de bom e é isso. Mas não tem grilo também, tipo, mesma festa, mesmo lugares que acabam se esbarrando, né? Não, acho que assim, a vida segue, né? Tem que seguir a vida todo mundo e cada um com... Com coisas. Tá ótimo. Achei que foi muito simpática. Entregou simpatia. Não sei se entregou a falsidade, mas entregou a simpatia no sentido de... O que que vai falar disso, gente? Ela foi polida ali, que era o que dava pra ser, né? Porque, sinceramente, a pessoa pergunta o negócio disso. E a pessoa fala assim, você tá perguntando isso mesmo? Tá de sacanagem que você tá me perguntando isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Entendeu? E não para, gente, porque no próprio aniversário dela, no aniversário da Vivi, perguntaram isso também pra ela. Gente, no aniversário da Mona perguntaram pra ela, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Uma coisa que aconteceu hoje, você tem um ex-namorado. Quando a gente fez o ensaio, vocês namoravam. E ela sempre com essa cara de... De novo essa merda desse assunto? Me deducendo... Uma amiga que é a Marina Senna e tá todo mundo envolvido numa polêmica. Que é, ah, há um envolvimento ou não há. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Então. Eu ia responder bem assim. O meu posicionamento é de quatro. Boa noite. Ia sair. Porque não tem posicionamento, amores. Que resposta que esse povo quer que ela dê? Eu acho que não cabe a mim me posicionar em relação a isso. Porque é uma coisa que não faz parte mais da minha vida. Eu acho que eu posso falar... Achei ela muito educada. Porque eu dava logo um forão. Mais sobre mim, sobre essa minha nova fase. De eu estar me descobrindo mais como cantora. Agora estudando super... Eu não tô muito ligada nesses dramas da internet e fofocas. Não tô muito acompanhando assim. Mas o que eu posso falar é sobre mim e dessa nova fase que tá maravilhosa. E que vão ver muitas coisas maravilhosas por aí. Você pode falar alguma coisa maravilhosa que a gente não saiba aqui? Tá doido pra saber? Nossa! Gente, eu achei essa repórter muito ácida. Você pode falar uma coisa maravilhosa? Tipo assim, não responder a porra da pergunta. Então fala alguma coisa maravilhosa aí pra gente. O que de maravilhoso você tem pra soltar pra gente? Eu falo assim, agora com essa sua pergunta, nada. Não tem nada de maravilhoso pra soltar pra você. Beijo. Ia virar as costas. Mas é isso, sabe? Tem que respirar. Tem que, né? Tu vê que o povo testa. O povo testa a paciência. E ela seguiu plena, que parece. Então, eu acho que o que eu posso dar de spoiler mesmo é... Eu tô soltando alguns, né? Nas minhas redes sociais. Que é sobre o EFE mesmo. Que é o meu maior projeto desse ano. Que eu tô, assim, muito empolgada, entusiasmada. Pra poder revelar, postar. Gente, eu sou muito imediatista. Então se eu pudesse já... Se eu fiz a música, eu já postava a música no dia. Eu amei que ela transformou um negócio em divulgação da música. É isso aí, Vivi. Fazendo do limão uma limonada. E aí, que a guerra já estava instaurada na internet. Porque não parava de perguntar isso pra Vivi. Tinha essas coisas das supostas indiretas de uma pra outra. De vídeos não sei o quê. Tem outros vídeos, tá, gente? Mas assim, eu tô fazendo um resumão aqui. Só pra vocês entenderem o contexto das coisas. Porque alguns vídeos vieram depois. Outros antes. Mas só pra vocês entenderem o todo. E aí, a guerra estava instaurada. E no Twitter, né? Porque o Twitter ainda estava existindo, né? O povo estava falando muito disso. E as pessoas falam disso no TikTok, nas redes sociais. De uma maneira geral. E aí, que a guerra estava instaurada. As coisas estavam acontecendo. E aí, o Juliano Flóis e a Marina Senna. Que agora já estavam juntos, né? Foram no show do The Weekend. Eu vou dar minha opinião depois de tudo isso, tá, gente? O que eu acho dessa história toda. E eles foram no show do The Weekend. E aí, uma seguidora, sei lá. Uma pessoa que estava lá no show. Passou pela Marina Senna e pelo Juliano Flóis. Aparentemente. Falou assim. E a Vivi? Ou sei lá. E como é que está a Vivi? Por onde anda a Vivi? Sei lá. Para os dois. O que também, né? Vamos combinar que é uma total falta de noção, né? Sabe que a pessoa não fala mais uma com a outra. Que a pessoa está namorando o ex da outra. E aí, você vai perguntar para a pessoa. Ah, e a Vivi? É que o povo também, né? Enfim. É que para mim é tudo... Eu fico me colocando no lugar, assim. Eu nunca perguntar isso para alguém. Se alguém perguntasse para mim, eu ia ficar em completo choque. E você fica puto mesmo, gente. Não tem como. Mas, você tem que entender que é aquela questão de ser uma figura pública, né? Esbarra nessa... De você ter que lidar com situações chatas. Como eu já contei para vocês. Que eu estava na Comic Con uma vez. Para tirar foto lá na fila. E aí, estava eu. Estava a Lilian, eu acho. E aí, vieram tirar foto comigo com a Lilian. E a pessoa falou assim. Ah, acho que foi na Comic Con isso. Eu contei essa história várias vezes em canal. E falaram assim. Ah, poxa, podia ser o Christian Vigueiredo, né? Mas está bom. Oi. Você vem na fila para poder tirar uma foto comigo. Você vem me esculhambar. Mas aí, eu tirei a foto. Rui, fiquei feliz e tal. Mas isso é uma coisa que eu fiquei. Gente, deveria não ter feito isso. Será que eu deveria estar... Só que você tem que engolir algumas coisas, entendeu? Tem que... Só que, pelo visto, a Marina não quis engolir, não. Falaram isso para mim. Falaram isso para mim. Aí, beleza. Aí, vamos ver aqui o que aconteceu com a Marina Sena e o Juliano Floss. Vamos ver. Espera aí só um minuto que a gente vai assistir aqui o negócio. O que aconteceu aí no negócio do show. Cadê o áudio? Ah, está aqui. Está aqui para a gente ouvir as histórias. Tirar o som aqui que deve estar estouradíssimo esse som aqui. Que é um evento, né? Marina Sena empurra... O vídeo é meio ruim mesmo, mas vocês conseguiram ver? Ela indo na direção da menina e ela... Supostamente... Supostamente não, né? Porque ela deu uma empurrada ali na menina. Agora é a hora que ela vai para cima da... Meu Deus! Deu para ver, né? A menina gritou. Cadê a Vivi? Para o Juliano. Ah, Juliano, não sei o quê. Ah, porque pegou. Ah, aí, Juliana Maranara, amiga. Vamos lá que eu vou dar a minha opinião geral. Para mim, você perguntar isso para uma pessoa que você sabe que é tretada. Falta de noção da pessoa que parou para falar isso. Falta de noção dos jornalistas ficarem perguntando de gente que não se fala mais. Falta de noção. Então, assim, está faltando noção exacerbada na vida das pessoas. Vamos catar um pingo de noção. Pelo amor de Deus. Aí, beleza. Aconteceu isso. Vocês viram ali, o Juliano Flores não fez nada, né? Deu uma separada ali, sei lá o que aconteceu ali. E aí que isso virou notícia em tudo quanto é site de mídia. Em tudo quanto é lugar. Virou notícia em tudo quanto é portal. E a Marina, ela teve que se posicionar. Porque a galera está falando. Gente, ela empurrou a menina. E o que aconteceu? Gente concordando com a Marina. Gente escondendo da Marina. Falando, ah, porque a menina só fez uma piada. Você é uma figura pública. Você tem que entender. E não sei o que. E o povo falando, não, gente. Mas se fosse com vocês. Uma grande discussão. Que é óbvio que eu quero ouvir a opinião de vocês também nos comentários. Que eu vou dar a minha mais para o final. Mas já falei aqui que eu achei um combo de coisas sem noção. Sem noção a menina falar. Sem noção a Marina ia empurrar a menina. Cega a vida. Sabe? Viu quantas vezes a Vivi já foi perguntada do negócio também? Ficou pleníssima? Tem que fingir plenitude. Infelizmente, trabalhar com o público às vezes é você fingir plenitude. Quando você não quer, gente. Vai fazer o quê? Aí você faz outra coisa da vida. Aí beleza. Empurrou a menina ali. Ficou sem paciência e tal. Aí ela veio se posicionar. A Marina Senna teve que se posicionar aí falando sobre. Teve gente falando assim, ó. Sinceramente... É, peraí. Ninguém tem que entender nada de gente sem noção não. Carolina falou. Pois é. Eu acho que as pessoas, elas não têm que entender. Só que o problema é. Uma coisa que é pequena vai virar uma grande coisa se você maximiza aquilo. Se ela ouvisse esse negócio dessa menina e pensasse. Cara, que menina? Menina, tu precisava ter falado isso pra mim e seguisse a vida? Isso não teria virado notícia da mídia. Isso não teria voltado pra ela. No final das contas. Então assim. Às vezes, uma coisa que você pode simplesmente ignorar. É só você ignorar. Que nem esse dia. Eu poderia ter respondido da pessoa que falasse. Ah, podia ser o Christian Figueiredo. Depois de ter falado. Sai da fila. Então não é o Christian Figueiredo. O que que ia mudar isso na minha vida? É isso que eu fico pensando. É melhor fazer a plenitude da Vivi. Ah, gente. Não falo com essas pessoas. Ah, não sei onde tá a Vivi. Não, não falo mais com ela. Se a pessoa quer te deixar desconfortável, você devolve com... Ou com simpatia ou com desconforto. Mas você ir lá... Aí eu acho que tudo se maximiza. Aí vamos lá. Vamos ver aqui o posicionamento da Marina. Mas aí vocês podem discordar, tá gente? Quero saber a opinião de vocês aí também. Marina postou o seguinte. Isso foi a Marina. na cena. Cara, ela falou muito bem. Eu concordo com o que ela falou. O ponto é que essa atitude acaba fortificando essas teorias da internet. Gente, não tem como. É triste, mas é o que acontece. Porque o que que te abala tanto uma pessoa falar a Vivi? Foda-se o que essa pessoa falou. O que que é essa pessoa na sua vida? Você nunca viu essa pessoa na sua vida. Ela acompanha você na internet. Ela falou um negócio desaforado pra você. Você poderia responder o negócio desaforado. Agora, o negócio de ir lá, na direção, com gente filmando. Você entende que você às vezes cava um negócio que não precisa? Não estou dizendo que a menina foi com noção, não. Que a Marina Senna não tinha o direito. Eu ficaria puto também. Como eu fiquei puto com o negócio que eu falei pra vocês. Mas vocês entendem o ponto de às vezes você tem que respirar dez vezes, gente. É triste falar isso. Porque às vezes você não respira dez vezes. Uma coisa que é um problema assim, vira um problema dez vezes maior. E aí você acaba enfiando no seu próprio rabo. Vocês entendem isso? Essa situação? A gente falou dela perdeu a razão e empurrou na menina. É isso. Às vezes você tá certo numa situação, você vira errado por conta de... Sabe? É muito complexo. Aí tá. O Juliano Flores, vendo todo esse hate que a Marina começou a sofrer massivamente por conta de toda essa história, veio aí publicamente defender a namorada em um vídeo, né? Então ele veio aí falar e explicar a visão dele aí sobre essa história. Juliano veio falar. Veio se explicar. Vai, Juliano, fala pra gente. Quando essa mente cansa demais. Esse negócio de internet às vezes dá vontade de desistir, gente. Dá vontade de ir embora. Apesar de que a minha vida mudou, tem meses que eu terminei meu antigo relacionamento. Cara, isso é muito complicado porque, assim, as pessoas, elas vinculam as pessoas, né? Vinculam relacionamentos, vinculam as pessoas quando as pessoas são próximas no geral. E é muito complicado você não entender isso da internet e achar que as pessoas ficam puto com a audiência. Ai, mas meu relacionamento terminou. Tudo bem, eu entendo. Só que as pessoas, elas, às vezes... Primeiro que muita gente, às vezes, não acompanha as pessoas em tempo integral. Muita gente recebe as informações depois. Muita gente se acha no direito de se meter obedele na vida dos outros. E trabalhar com a internet é entender que tem pessoas com noção, tem pessoas sem noção. E essas pessoas, elas existem na vida real. E elas existem no Twitter, elas existem fora do Twitter. Elas existem em tudo quanto é lugar. É uma tristeza. Ah, meu Deus, é difícil? É. Só que, amor, a internet tem muitos benefícios. Tanto é que você mesmo fala que a sua vida mudou. Então, não tem muito como... Sabe? É uma coisa difícil porque não tem muito como você ficar muito putinho com as coisas. Porque, no final das contas, isso é o seu trabalho. É parte do nosso trabalho. Já aconteceu mil coisas na minha vida também. E a gente vai vivendo. Sabe? Você transformar as coisas numa grande questão, num grande negócio. Porque eu penso assim, eu já ouvi tanta coisa quando eu era mais novo, tipo, de bullying, de coisa pesada. Que se alguém perguntasse pra mim, sei lá... Sei lá, de uma pessoa que eu briguei, ou de uma pessoa que eu não falo mais, qualquer coisa. Eu ia parar a minha vida pra fazer um grande barraco? Amor, nunca! Nunca! Que eu já ouvi tanta... Já engoli tanto sapo na vida, já. Sabe? Pra um negócio... Perguntar cadê a viver um grande hate? Ignora! Segue a vida! Tem tanta gente legal, tanta gente apoiando o seu trabalho, tanta gente que tá apoiando o seu relacionamento. Foca nessas pessoas. É o que eu sempre falo, às vezes as pessoas focam na energia errada, sabe? Eu terminei meu relacionamento até hoje e eu tenho que ficar lendo comentários falando que eu traí, falando um monte de mentira. Até hoje. Tipo assim, e beleza. Eu não vim aqui pra retratar sobre isso. Eu não fiz isso há nove meses atrás e não vou fazer isso. E não adianta. As pessoas criam as narrativas que elas quiserem. As pessoas inventam as coisas que elas quiserem. E a gente nunca vai conseguir provar a nossa narrativa ou dizer que uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Porque não tem como. Porque estar trabalhando com internet é uma pessoa ter uma visão de uma coisa, uma pessoa falar que você falou uma coisa, deturpar uma coisa que você falou, entender uma coisa que você disse errado. E isso acontece o tempo todo. Ainda mais a gente que posta vídeo todo dia ou a gente que produz conteúdo todo dia. Isso é normal. E isso é o lance que eu falo de ônus. Tem o ônus e tem o bônus. Não adianta só você querer viver a parte boa. Não vai viver, gente. E isso é de qualquer trabalho. Qual que é a parte boa de ser médico? Pô, ajudar as pessoas, sabe? De repente ter um salário legal, né? E tudo mais. E fazer uma coisa que você ama, que você é apaixonado. Se você for um médico apaixonado pelo que você faz. Qual é a parte ruim? Às vezes tem vidas que perdem. Tem familiares que culpam você por perda de vidas. Que às vezes são coisas maiores do que você. Então todo trabalho tem ônus e bônus. Não dá pra sentar e ficar putinho com as coisas que acontecem. Porque não é só o seu trabalho. Isso acontece com qualquer outro. Sabe? Isso agora. A vida já tá em outro estágio. A vida já seguiu. Eu sou um adulto. Eu tenho total consciência dos meus atos. Total consciência das pessoas que eu escolho ficar. E eu estou completamente apaixonado por Marina. Eu sou completamente apaixonado nessa menina. Eu sou completamente apaixonado. Alucinado. Ela não faz tão bem. Ela cuida de mim. Eu cuido dela. A gente se preserva. A gente se respeita. Eu tô vendo um relacionamento que eu nem sabia. Que existia. Que eu poderia viver. Eu tô tão feliz. E ao invés de ver vocês comemorando comigo. Eu tenho que ver até hoje. Falando de algo que aconteceu. Mas aí tem muita gente comemorando. É isso que eu falo. Tem muita gente comemorando. Como tem muita gente não torcendo. É que não tem como ser uma anonimidade na internet. E eu aprendi. Isso aprendi na vida, gente. Assim. Óbvio. Com muita terapia também e tal, né? Entendendo muita coisa. Que é. Não tem por que focar nas pessoas negativas. Nas pessoas que falam coisas negativas. Uma coisa é uma crítica construtiva. Pessoas que vêm tacar hate. Gente. Bloqueia. Apaga o comentário. Você não é obrigado a ficar ouvindo desaforo na internet. Só porque você é uma figura pública. Mas é entender que as pessoas vão fazer isso. E aí cabe a você. Fazer um grande barraco. É. Vocês são desgraçados. Gente. Me deixa em paz. Não sei o que. Ou. Quer saber. Apaga. Bloqueia. Bloqueia a palavra-chave. Bloqueia coisas que te incomodam. Deleta. Uma pessoa tá me tacando hate. Bloqueia aquela pessoa. Hoje. Eu só foco em coisas positivas. Em coisas que me agregam. Em comentário positivo. Em gente zoeira aqui. E tal. Tem uma coisa me incomodando. Os próprios mods aqui. Tem alguém me xingando. O povo lá e bloqueia. E é isso. Não. Não tem por que. E você que é criador de conteúdo. Quer criar conteúdo. Para de focar no negativo. Em dois comentários que alguém tá te criticando. Foca nas várias pessoas que gostam de você. No conteúdo que você produz. Não pensa nas pessoas que. Ah. Que tão criando coisa. Ou falando coisas que são mentiras. Em verdade. Dano entre essas pessoas. Dano-se. Dano. Não vou dar nada na sua vida. As pessoas elas vão falar de você. Você tá na internet. Você tá fora na internet. As pessoas vão inventar coisas de você. Você tá fora. Inventar mil atrocidades sobre você. E a única verdade que você tem. É a que você vive. E as pessoas não vão ver essa verdade o tempo todo. Isso aqui é uma conversa pra fora de internet. Pra vida mesmo de vocês no geral. Pra nossa vida no geral. Sabe? Você olhar o negócio e você entender que o que uma pessoa pensa sobre você. Ou a opinião sobre uma pessoa. Ou uma visão que uma pessoa tem sobre você. Não é você. O que é você é como você se enxerga. Como você vive a sua vida. E o que você faz melhor por você. O outro é só o outro. Ai, mas se a gente não ouvir crítica dos outros a gente não evolui. Crítica é uma coisa. Ler um negócio ali e falar. Putz, eu poderia melhorar nisso. É uma coisa. Agora, comentário de ódio. A pessoa dizendo que você traiu não sei quem. Sendo que você sabe que você não traiu. Dane-se. Um grandissíssimo f***. Sabe? As pessoas já teorizaram mil coisas. Inclusive sobre o meu relacionamento. Eu sei o que eu vivo. Eu sei a minha vida. Eu sei os relacionamentos que eu tenho. As relações que eu tive. As relações que eu tenho. Então, gente, deixa as pessoas teorizarem. Você não vai conseguir controlar a cabeça de todo mundo. Nem que todo mundo pense. Todo mundo fala. Não vai. E tá tudo bem, sabe? É. Eu só vim pedir respeito pela minha namorada. Pedir respeito por mim. Falar no Twitter já era nojento. Falar pessoalmente passou do limite. Enfim. Ele falou sobre isso. E agora. Essa semana teve Rock in Rio. E mais uma vez. As pessoas acharam de bom tom. Perguntar pra Vivi. Sobre essa história. Da Marina Senna. E do Juliano. Ah, você viu o que ela fez? Não sei o que. Com a pessoa que perguntou de você. Tipo. O que ela vai falar sobre isso? O que ela tem a falar sobre isso? Então, eu acho. Aí, vamos ver o que ela vai falar. Mas ela sempre tem uma resposta. Geralmente, a resposta dela, por enquanto, tá sendo boa, né? Vamos ver o que ela vai falar. Então, eu acho que as coisas que não são minhas não valem a minha opinião. Então, por mim, tá tudo certo. Na paz e tranquilo. Mas uma coisa que você pode falar é que você quer paz pra todo mundo, né? Pros fãs, pra todo mundo. Porque pra gente gerar esse hate em cima de todo mundo, é isso? Claro, não. Tô toda na paz. Mas assim, esses fãs são muito... É isso que eu tava falando. Vocês são muito apaixonados por você, assim. Eles tão sempre te defendendo, né? Sim. Como é que é pra você controlar um pouquinho esse fandom também, né? Então, eu... Basicamente, eu não prego o ódio, a raiva. Vocês podem ver também nas minhas aparições. Eu nunca tive nenhuma atitude, assim, de incentivar hate pra ninguém. E tô na paz, tô na minha, tranquila. E assim, eu acho que quando existe uma situação chata, é como se fosse um veneno que você escolhe se você vai tomar ou não. Porque o veneno só te faz mal se você tomar. E eu escolho não tomar. Tô na paz, tô trabalhando, fazendo minhas coisas e numa fase maravilhosa. Encontrar o ex no rapinho, aquele irmão, ou tranquilo? Tranquilo. Falou que é tranquilo. Encontrar o ex respondeu aí. E mais uma vez essas perguntas que eu fico... Gente, o povo pergunta, né? O povo pergunta. Mas, as coisas foram saindo aí em páginas de fofoca. Deixa eu ver se eu acho. É... Porque falaram aqui, ó. Uma amiga da Vivi alfinetou a Marina Sena em comentário nas redes sociais. Após vídeo polêmico, Camila Xavier diz que cantora já chegou a consolar Vivi enquanto ela chorava pelo ex Juliano Flores. Vocês eram amigas, sim. É, botaram mulher, kkk, teorias da conspiração criadas pela internet. Cria vergonha na cara, porque não foi uma nem duas vezes que você estava na casa da Vivi com a gente. Ela já até chorou no teu colo, falando desse macho. Não passou um mês e você já estava escondida com ele. Vem se fazer aqui não, que vocês eram amigas, sim. Isso aí é uma amiga da Vivi falando aí essa história. Né, falando aí que, sim, a Marina aparentemente era amiga da Vivi. Vamos lá, o que eu acho sobre tudo? Agora eu vou dar a minha opinião final. Eu já falei pra vocês em vários vídeos, acho que a minha opinião, né, já tá muito clara que em outros vídeos eu já falei. Eu acho que tem mil pessoas no mundo. Se uma pessoa é só amiga, 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 não tem porquê você... Ai, mas eu me apaixonei. Ai, mas eu sei que tem muita gente no mundo pra você se apaixonar logo pro ex da sua amiga. Sabe? Isso é a minha opinião, tá, gente? Você tem todo o direito de discordar. Fiquem à vontade aí nos comentários. Se elas de fato forem amigas, eu não sei, tá? Mas se de fato elas fossem amigas, eu acho que não tinha necessidade de você ficar com o ex da sua amiga, tá? Então isso pra mim é um ponto. Tem muita gente no mundo, muita coisa e a gente tem que parar de achar que a vida é um filme... Ai, foi uma coisa avassaladora. Não, amor, tem outras pessoas avassaladoras, tem muita coisa na vida. Vamos se acalmar todo mundo, tá? Se é que elas foram amigas. Tem também o fato de que às vezes as pessoas, elas enxergam amizades de maneiras muito diferentes. Isso é um ponto que a gente tem que pontuar. Às vezes você é muito amiga de uma pessoa. E às vezes aquela pessoa não é muito sua amiga. Então isso é um ponto que a gente também tem que ver aqui nesse caso aqui da Marina Senna, do Juliano Flores e da Vivi. Será que a Vivi enxergava nela uma grande amiga e talvez a Marina não enxergava na Vivi uma grande amiga? É uma possibilidade. E aí a Vivi, talvez a Marina não tenha esse entendimento de... Ah, eu não vou pegar o ex de uma amiga porque nem essa menina nem minha amiga é. Mas pra mim, o que a Fernanda falou aqui no comentário, ex de amigo é defunto e ponto. Pra mim, se uma pessoa é minha amiga, o ex dela é um defunto. Se ela é minha amiga, se ela não é minha amiga, se ela é uma conhecida, uma pessoa que eu troco ideia, uma colega, não é, tá? Mas eu digo amiga, amizade. Uma pessoa que, né, é sua amiga. Uma pessoa que é sua conhecida, daí eu acho que dane-se, gente. Pelo menos a minha opinião é que não faz diferença. Mas, é isso, aí botaram no mundo da mídia, todo mundo é amigo. Esse que é o problema. Não é, às vezes as pessoas não são, as pessoas são conhecidas. Essa é a questão. É entender também o nível de amizade, entender ali, né, o que que acontece ali pra uma pessoa ser considerada ou não amiga. Acho que teve muita gente sem noção, alguns jornalistas muito sem noções. Ao mesmo tempo que tinha, acho que a menina que falou o negócio pra Marina Senna foi muito sem noção. Então, pra mim, é um compilado de coisas sem noção. A atitude da Marina Senna também, pra mim, foi sem noção. Por mais que, ai, mas as pessoas não têm paciência. É que vocês têm que sempre pensar no âmbito de essa pessoa trabalha com o público. Essa pessoa trabalha com o mídia. Não é como se isso tivesse acontecido com uma pessoa que não trabalha com isso. Ai, eu vou responder e vou... Não, gente. Essas pessoas trabalham com isso. Elas estão acostumadas a ouvir esse tipo de coisa. Sabe? É entender que acontece. Não tem que engolir tudo, mas eu acho... Ai, a Duda tá falando. Tá todo mundo errado, sim. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu dei a minha aqui agora. Falei o que que eu acho sobre as questões. Acho que tem que esperar. Eu espero que todo mundo fique em paz. Mas eu acho que também é isso. Não adianta também a fã base de um e de outro ficar atacando. Falando, ai, vamos tacar hate. Ai, seus desgraçados. Porque assim, gente, não vai mudar nada. O povo não vai separar porque o povo tá tacando hate. O povo não vai... A relação dos outros não vai acabar. Vocês não vão... As pessoas não vão ser vingadoras da Vivi porque estão xingando os outros em comentário. Não vão. Porque no final das contas são pessoas adultas fazendo suas próprias escolhas. Sejam elas erradas ou certas, as pessoas estão fazendo suas próprias escolhas. Então acho que é muito sobre seguir a vida, sabe? Deixar o povo aí. Eles estão felizes. Que bom então. Fiquem felizes. Vivi também, fiquei muito feliz e tal. E sobre essa coisa de ficar... Ai, fazendo áudio viral ou trend, não sei o que. E o povo achar que é indireto. Eu acho assim. Se você tá no meio de um furacão acontecendo um monte de coisa. E você reage a um áudio, você comenta uma coisa. Você fomenta as coisas, sabe? Então às vezes as próprias pessoas fomentam isso. E talvez elas queiram fomentar isso. Também não sei, sabe? Porque eu acho que se eu tô no meio de um furacão desse... Alguns áudios aqui eu já não ia reagir, já não ia fazer. Ah, mas é uma trend viral. Dane-se. Não vou participar dessa trend viral. Um grande beijo. Porque vai ficar estranho. Entendeu? Vai ficar esquisito. Mas eu acho que às vezes as pessoas não se importam, né? E aí tudo bem também as pessoas não se importarem. É um direito delas também. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. E no final das contas, tudo é mídia. O povo tá aí rodando. Tá todo mundo falando o nome das pessoas. Estamos até fazendo um vídeo disso, né? Então eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história. Eu vi muita gente até me metendo a Anitta no meio. Falando. O que a Anitta vai falar sobre isso? O que a Anitta tem pra falar sobre isso também, né? É isso. É muito complicado. Jean tá do lado de quem? Eu tô do lado da treta. Mas assim, aqui vendo tudo. Vendo os argumentos. As coisas que aconteceram. Eu acho que o posicionamento da Vivi nesse caso aqui foi... Foi mais polido. No sentido de, né? Ai, gente. Não vou falar uma coisa que não é uma atitude minha e tal. Achei ponderado ali a atitude. Achei que o Juliano também tentou defender ali a namorada, né? Nos vídeos e tal. É que pra mim não tem uma coisa 100% certa, 100% errada. Porque, por exemplo, eu também não teria feito aquele vídeo trend lá dela, ai, que a Vivi fez falando, ai, o meu namorado, tipo, ai, louca pra ser, sei lá, próximo namorado que eu vou ser mãe. Tipo, eu não teria feito esse trend se eu não quisesse fomentar um assunto, entendeu? Então, pra mim, tá todo mundo meio errado e meio certo. Eu não sei se faz sentido, sabe? No caso da Marina, eu não sei se elas eram de fato amigas. Se foram amigas e eram amigas, eu acho errado. Mas se eram só conhecidas, eu acho que não tem nada de errado. Se pegar uma pessoa que você só conhecia, o ex de uma pessoa que você só conhecia, não acho que muda nada na vida, tá? Porque, no final das contas, a gente conhece muita gente na vida. Agora, se era amiga, a situação é complicada. Como eu não estava lá pra saber, é difícil tomar a posição. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa história toda. Comenta aqui o que eu quero saber, porque a fofoca foi intensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.